Olá pessoal, nós temos falado um pouquinho sobre escatologia e nós temos falado sobre as três grandes correntes que falam a respeito do fim pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo e hoje nós queremos falar sobre amilenismo Música Quando nós estamos falando sobre amilenismo nós temos que entender só uma questão nós usamos no pós e no pré-milenismo dois prefixos, o prefixo pós e o prefixo pré que indica um antes e outro depois mas quando nós estamos falando do amilenismo nós usamos o prefixo a que aqui significa não então o amilenismo entende que o milênio não é literal mas é um período de tempo simbólico e ele entende que Apocalipse trata com coisas simbólicas e que o milênio ali é um período de tempo não quantificado mas simplesmente para expressar um período uma data não uma data precisa mas um período de tempo que decorre de um ponto a outro nesse caso o amilenismo entende que esse milênio é representado pela primeira vinda e pela segunda vinda de Jesus então nessa corrente teológica você está vivendo o milênio o milênio está se cumprindo na sua vida então você vai percebendo os sinais das profecias se cumprindo durante a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus então perseguição guerra terremoto tudo isso se cumprindo na história da humanidade ainda pensando nisso nós precisamos entender o que o amilenismo entende a respeito das profecias e eles entendem que a maioria das profecias já se cumpriu na história da humanidade algumas a respeito algumas que estão no livro de Apocalipse se cumpriu no período da perseguição da igreja e algumas outras no decorrer da história da humanidade então o que o povo que crê no amilenismo espera é simplesmente o retorno de Jesus quando nós estamos falando de amilenismo nós temos que entender que nessa visão o evento mais importante da história é a volta de Jesus e quando Jesus voltar dentro dessa corrente teológica tudo vai acontecer concomitantemente ou seja no mesmo momento a igreja vai ser arrebatada os mortos serão ressuscitados o julgamento final vai acontecer a batalha final vai acontecer vai ocorrer novos céus e nova terra dentro dessa visão tudo ocorre no mesmo dia no mesmo momento no mesmo ponto histórico diferentemente do pós-milenismo e pré-milenismo que fala que ocorre no momento depois de um tempo ocorre outra coisa e depois de outro tempo ocorre outra coisa então dentro dessa visão a igreja vai ser levada os mortos ressuscitarão o julgamento final a batalha final tudo no mesmo tempo tudo na mesma época tudo na mesma data então esse é um ponto bem diferente dos outros só para a gente caminhar para o final e para ficar bem claro esse vídeo para vocês o amilenismo entende que o reino de Cristo ele já está reinando eternamente reinando isso não significa que ele virá ainda para reinar como as outras correntes teológicas afirmam significa que ele já está no trono governando e reinando agora tudo caminha para o fim para o retorno dele na onde todas as coisas se encerrarão bom novamente obrigado por nos acompanhar até aqui nesse vídeo obrigado por comentar por curtir por compartilhar esse vídeo e por sempre nos apoiar nesse projeto missionário que nós temos forte abraço Deus te abençoe